De volta a Brasília, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que mantém equipe exclusiva para solucionar o caso Marielle Franco. A repórter Marília Sena traz as informações. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a investigação do caso da vereadora Marielle Franco será elucidado em breve. O titular da pasta afirmou que solucionar o caso é fundamental para o simbolismo político das mulheres. Não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado. Porque esse é um caso fundamental pelo seu simbolismo de defesa das mulheres, de defesa das mulheres na política e, portanto, de defesa da política. Porque quem precisa de mulheres na política não são as mulheres. Quem precisa de mulheres na política é a política, é o Brasil. Então, defender as mulheres é defender a democracia brasileira. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros no centro do Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018. Dois envolvidos no caso já foram presos, mas os mandantes do crime e o motivo ainda não foram desvendados. Nesta quinta-feira, o ministro Flávio Dino entregou 700 viaturas para o Paz e para o Pronace, dois programas de segurança do Ministério da Justiça. Além disso, foram doadas câmeras corporais para a Bahia, o repasse de R$ 78 milhões para os estados e a criação da lista de procurados do Sistema Único de Segurança Pública. Flávio Dino deve permanecer no cargo até o dia 8 de janeiro. O ministro foi indicado pelo presidente Lula para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e foi aprovado pelo Senado. Ele toma posse na Suprema Corte no dia 22 de janeiro. Bom, Dora Kramer, a gente tem essa situação do ministro da Justiça, que já foi confirmado para o Supremo, mas continua no cargo até as próximas semanas. De qualquer forma, será que isso é ruim para o andamento do ministério? Deveria já ter sido definido o sucessor dele? Nem sabemos. Temos apenas as velhas especulações, não é, Dora? Pois é, seria melhor. Mas, enfim, foi assim que foi desenhado, é assim que está configurado. Mas você viu que hoje ele já falou, já não falou, mas na saída no dia 8, né? O presidente falou no dia 8 ontem e hoje o Flávio Dino já falou. Bom, eu devo ficar até o dia 10, 12 de janeiro. Enfim, é aquela coisa, não dá para a gente marcar nenhuma data. Mas você vê que no balanço que ele fez, o ministro, ele não apresentou nenhum portfólio de realizações. Sabe por quê? Porque não tem. O ministro, ele foi marcado por polêmicas, pelo embate político, fez aí um bom serviço para o governo. Mas em termos de justiça e segurança pública, notadamente segurança pública, que é o assunto, é o tema que está aterrorizando o país, e isso o ministro não tem. Só anunciar que será elucidado o caso. Marielle não quer dizer, me desculpe, muito nada, né? Pois é, e só mais uma questão, Dora. Aquela história do desmembramento da pasta, isso já perdeu força, ninguém fala mais praticamente, né? Olha, perdeu força, ninguém está falando agora. A gente não sabe, quando a pessoa é indicada, se isso, de repente, não vai voltar à pauta. Porque pode ser, dependendo da pessoa, né, que seja essa uma questão. Por exemplo, se fosse a senadora, a ministra, desculpe, Simone Tebbit, ela é uma pessoa que defende essa separação, né? Parece que o ministro Lewandowski também. Então, pode ser, o Capelli, que é o segundo do Flávio Dino, já não defende. Então, pode ser que, de repente, esse tema seja retomado, a depender do perfil da pessoa indicada.